Eu queria saber quem foi que escalou esse povo aí pro pênalti. Por que que o Antony não tava lá? Por que que o Pedro não tava lá? Por que que o Neymar não marcou o pênalti? Por que que puseram aquele menino lourinho que acabou de entrar agora? Não tá com condição, não tem emocional pra isso, gente. Que vergonha!